O tema agora é Direito de Família, um tema que a gente conversa muito, são aqui dentro das comissões, a gente faz várias entrevistas. Hoje eu estou com duas advogadas, a doutora Thaída Pelegrino e a doutora Beatriz Simões. É um prazer tê-las aqui. Prazer. Vocês são da Comissão de Estudos de Direito. O importante é que nós vamos falar sobre Direito de Família, que é algo sempre complexo. Houve um bom avanço muito na doutrina e jurisprudência do Direito de Família. Nós tivemos alguns adventos, principalmente em rede social, foi a pedra basilar para mudança no entendimento do Direito de Família. Antigamente, a gente teve nos anos 70, 77, além do divórcio, se acontecer, você tinha um desquite antes, mas a sociedade não absorvia muito essa questão. E era muito complexo, mas existiam. Mas o desquite não era visto muito bem, era algo formal. Nós tivemos os avanços ali do Código depois de 2002, houve uma nova roupagem, o Código Civil que entrou em 2003. Mas, essencialmente, doutora, a internet, ela acarreta e traz muitas questões, principalmente por causa de redes sociais. As provas mudam e aí a gente tem um novo Direito de Família. Você pode se falar isso, né? Sim, sim. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê, assim, não sei se eu posso usar esse termo, mas espetacularização dos relacionamentos. Se um famoso, ele se divorcia, se separa, logo, imediatamente, a gente já está sabendo. E a gente acaba sabendo através de informações que a gente não sabe se são verdadeiramente, se aquilo efetivamente ocorreu. Então, isso é uma questão que eu até falo. É complicado a gente tratar de algo que a gente não está acompanhando. Nós, advogados, não estamos ali no processo. A gente não sabe efetivamente o que está acontecendo. E aí, as pessoas começam aquele burburinho, aqueles comentários nas redes sociais. Muito complicado também quando a gente vê casos que envolvem crianças, são menores. E aí, a gente vê essa exposição, essa superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Quando o conflito dos pais, né, acaba envolvendo os filhos. Então, isso é muito complicado quando a gente trata de relacionamento e de exposição nas redes sociais. É, antigamente, essa exposição, ela existia de maneira mais moderada, não existia. Então, até que a Lady Di morreu porque os paparazzi estavam atrás dela e não tinha rede social. Não tinha nem a internet, ela mal funcionava ali, mas já existia. E aí, houve uma perseguição e com ela também, outras pessoas também tinham. O Michael Jackson teve sua vista exposta, assim, de uma maneira, pela imprensa. Só que a rede social, ela chega, o que se demorava para chegar nas televisões, nos noticiários, nas revistas de fofó, ela chega em segundos. E aí, né, doutora, o direito, ele tem que acompanhar esse dinamismo. E aí, você tem situações, porque, como são fotos de exposição, relacionamentos e tudo mais. E aí, como se proteger disso tudo, né? É, para se... Primeiro, assim, a rede social de cada um, cada um é responsável por aquilo que posta, né? Então, num primeiro momento, é, tomar cuidado com uma exposição muito grande, porque a gente sabe que tudo para acontecer no direito, primeiro acontece na sociedade, para depois vir a lei que regulamenta aquilo. Então, é, hoje a gente já tem um pouco mais de regulamentação nesse aspecto, né? Mas, é, além de proteger a própria conta com aquelas questões do Instagram, de verificação de duas etapas, para não ser hackeado, essas coisas, mas também, é, pensar naquilo que você vai postar antes de colocar para todo mundo ver, isso acho que é o mais importante. É, porque, nesse sentido, nós tivemos alguns avanços. Eu lembro que o Tribunal do Rio Grande do Sul, que era o mais progressista do Brasil, em alguns assuntos, e o casamento tomou um afetivo, direito, os direitos da União Estável, que foi reconhecida lá atrás, lá nos anos 2000, no caso do Rio Grande do Sul, foi ali um início, para depois ter toda uma alteração. A gente tem esbarro em alguns grandes problemas, né? Um congresso, ele é conservador em alguns aspectos e atrapalha algumas dessas questões, não é? Isso. Hoje em dia, a gente tem até, né, infelizmente, a gente considera isso um retrocesso, um projeto de lei que quer embarreirar os casamentos e as uniões estáveis homoafetivas. Então, a gente até, né, se posiciona, nós da comissão, totalmente contrário a isso, porque é um total retrocesso, né? O que nós conseguimos já, desde o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal das uniões homoafetivas, como uma família, né? Como uma instituição, como uma família mesmo. E aí, a gente, hoje em dia, mais de 10 anos depois, vem esse projeto de lei querendo extirpar isso. E isso, realmente, seria um absurdo, um retrocesso, mas a gente está, assim, confiante que isso não vai passar. Isso é uma... a gente sabe que isso aqui é um... o maior problema é o impacto que tem na sociedade, que é um discurso recorrente, um discurso que vai atrasar. Mas nós sabemos que isso aqui, ainda que passe, não prospera. Porque o Supremo vai... porque está indo do contrário. O problema é justamente esse, a concepção e a amorosidade do pensamento. Porque, ao invés de você evoluir a sociedade, você está se apegando a coisas que hoje são retrógradas. Sempre existiu, não é hoje que existiu. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, até no próximo... no exercício da profissão, né? Da advocacia em geral, a gente tem amorosidade e tudo mais. Nós temos aí várias situações, aí a gente falando da união homoafetiva, nós também temos as situações de alienação parental e tudo mais, tudo mix todo. E sempre tem uma problemática que atrapalha até nós, advogados, né? É, é verdade. E é muito importante, assim, a atuação do profissional nesse sentido, né? Porque, como você mesmo falou, a Beatriz falou, a legislação, ela não acompanha essas mudanças que ocorrem na sociedade. Então, a mudança, ela é muito rápida, muito dinâmica, e aí a legislação vai ficando para trás e cabe ao advogado buscar o judiciário para conseguir modificar pensamentos, questões morais, enfim, religiosas, acabam sendo trazendo também a tona em algumas situações, e buscar fazer uma jurisprudência mais avançada, que corresponda àquilo que vem sendo trazido pela sociedade. É, a ideia sempre da criação de comissões dentro da Ordem dos Advogados do Brasil é esse, é o intuito de que, além de você, a proteção dos advogados, suas prerrogativas e tudo mais, mas auxiliar a sociedade. E aqui, nada, para você evoluir, você tem que estudar. Esse é o papel da comissão, né, doutora? A gente está aqui para analisar o que está acontecendo e, às vezes, até fiar o dedo na ferida ali. É, debater temas importantes, porque mesmo a União Estável, como você falou, ela foi primeiro reconhecida judicialmente, então teve todo um processo para que ela fosse aceita, né? Então, o judiciário acaba sendo, talvez, o início, digamos assim, de você mostrar a importância que é aquilo, para quem sabe fazer uma lei que regulamente aquela matéria. A gente percebe que a sociedade, que a composição do Estado está toda errada quando o judiciário tem que reconhecer algo que o legislativo tem que propor. Porque o legislativo é o que representa a gente para criar leis, para proteger a sociedade, o judiciário é a última instância. E esse é um dos problemas que acontecem hoje. Essa mixa, essa bagunça faz com que o judiciário, o supremo, apareça onde não deve aparecer e o legislativo se omita onde deve aparecer. E nós ficamos no meio do caminho, os advogados. Esse é um problema. Outra situação, a gente trazendo, impossível não falar com o debate jurídico, porque é resultante da sociedade, esse dinamismo e a tecnologia, ela está incorporada. E rede social faz parte, que é uma coisa estranha e incrível, porque as pessoas se expõem e tudo mais. E trazendo brigas de marido e mulher, situações todas ficam muito expostas nisso. Então, tudo acaba aparando em uma ação judicial. Como que você enxerga essa mudança? Nos três, quatro anos, o aumento dos casos? Tem visto casos mais complexos. Quem atua no direito de família, tem uns casos mais complexos ali, e de brigas que você nem imaginava. É, hoje em dia a gente tem muito como meio de prova as postagens na internet. Um exemplo, a gente que trabalha com direito de família, a gente utiliza muito a teoria da aparência. Então, a gente pode se deparar com o caso de uma pessoa, que seja devido ao dispensão alimentícia, ou então que a parte esteja ingressando com a ação para pedir alimentos, e a pessoa diz que não tem condições. No entanto, posta bastante nas suas redes sociais, viagens, passeios de carro, com carros caríssimos, passeio de lancha, jantares em restaurantes bem caros e tal. E aí a gente acaba utilizando isso. A gente, em desfavor dessa pessoa, mas a favor do nosso cliente, a gente faz os prints, os chamados prints de redes sociais e apresenta no processo. E hoje isso é admitido. Então, eu sempre falo, cuidado com aquilo que você posta. Complicado. Muito complicado. Aqui o intuito nunca é trazer, porque é o ser humano. Então, homens e mulheres praticam essas questões. É lógico, nós vivemos num país machista, então tem uma tendência do homem, às vezes, que casou muito cedo, ganhou dinheiro e acaba querendo se expor. Tem a mulher que está brava, tem os filhos querendo tomar conta e vice-versa também. Tem mulher que se sai, quer dizer, acontece de tudo. O advogado, ele vê tudo o que acontece, porque os clientes são unissex. Eles vêm atrás da gente e sabem que está tudo acontecendo e mesmo nas relações homoafetivas também acontecem. Isso daí é a ideia. É por isso que a gente analisa a questão de uma maneira mais fria. E até mesmo com a própria evolução da sociedade, as mulheres integrarem mais o mercado de trabalho, as mulheres terem mais direitos, ter uma equiparação ainda falta bastante, mas ainda tem uma... Dá em crescimento e isso, com certeza, influencia na própria família. Exatamente. Na verdade, o direito sempre esteve lá. Ele não era respeitado. Então, a conquista era constitucional, ela sempre esteve, né? A sociedade é que não deixava, impedia em muitos casos. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque é como uma pessoa... Acontece muito dos casos, também, que eu já vi. Como a pessoa fica oprimida a vida toda e tratada assim, quando ela solta, ela perde um pouco a mão. Então, a gente tem que ver um pouco também, tem que acompanhar tudo no limite, para que nunca explore, nunca extrapole, porque acontece. E os filhos, quando há uma separação, são a questão mais importante. E as pessoas estão com seus egos ou machucados ou inflados e acabam... E esse é um problema sério, não há discussão familiar. Eu advoguei, graças a Deus, não há de logo mais, porque tem que ter, mas isso é uma questão que é muito importante. Os filhos é o principal. Sim, isso, inclusive, é algo que eu sempre procuro ressaltar, né? A briga entre o casal é a briga do casal. Tente não irradiar isso para os filhos, porque eles acabam sendo a parte mais prejudicada. São seres em desenvolvimento e que estão ali no meio daquela disputa, muitas vezes são usados como... Como um objeto ali no meio da discussão, do litígio, e isso é muito sério. Então, quando a gente verifica que isso está acontecendo, e isso é uma postura muito importante do advogado que atua em direito de família, a gente precisa chamar a atenção ali, ainda que seja o nosso cliente, olha, tem um sujeito aqui que ele precisa ser protegido, né? Ele não pode ser colocado aí no meio da briga de vocês e ele vai acabar sendo o mais atingido por conta dessa briga, dessa disputa aí de vocês, né? Então, a gente usa ali alguns princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente. É, é uma coisa... É algo que, claramente, a sociedade tem que olhar, a educação e a proteção às crianças é o motor, é o combustível do futuro. Então, se você não... E nós, meus advogados, que, principalmente nós, advogados, a gente tem um problema sério, sabe? Qual é um problema de transição dentro da advocacia? Porque eu já vi numa época analógica, antes de rede social. E tem uns jovens que já vieram, só viveram em rede social e são advogados hoje. Então, você tem que procurar sempre um meio termo para você ter a médica, porque a experiência de vida é muito importante. porque nós acabamos fazendo a função de psicólogo dentro do processo. E é desgastante para o advogado também, né? Você não concorda que... Quanto é desgastante? Porque você também vive isso aí, né? Sim. Tem conflitos familiares que, às vezes, demandam bastante da gente. Como advogado, principalmente atuante em direito de família e sucessões, você tem que ter um lado mais compreensivo, tem que saber escutar o seu cliente, saber conversar. E, lógico, o papel também do advogado é pensar nas consequências de tudo aquilo que está acontecendo, né? Pensar nos filhos, como aquilo vai refletir. É papel do advogado também. Até... Depois eu queria dar um outro assunto até para a gente encerrar, porque, infelizmente, o tempo voa aqui. é muito importante o que você está colocando. Eu, por experiência própria, já vi muita situação também. Para nós, advogados, acaba... Nós temos também uma... Às vezes, tem um caso... Você tem dois, três casos semelhantes que são desgastantes, porque o cliente também, ele interpreta você como inimigo. O cliente... A parte adversa interpreta você como inimigo. O teu próprio cliente, se você não falar a verdade, ele só quer ouvir certas coisas. E nós temos hoje um reflexo de uma sociedade, né? Hoje, rede social, isso tudo demonstra com uma necessidade de a gente se solidificar com a sociedade, modificar. Muitas coisas ficaram no passado e muitas coisas do presente talvez tenham que ser resgatadas do passado. Então, aí é uma criação até da sociedade e as discussões, o número de divórcios, o número de abandono nos filhos, ele crescente porque aumentou a sociedade. Então, a gente tem que tomar cuidado e o nosso papel é muito importante para isso. A gente não colocar muita lenha, às vezes, quer dizer, se moderar. Como nós estamos falando de estudos, vocês estão lá como se falando de estudos, nós temos aí, só para a gente terminar, um assunto que é bem, é bem legal também. Mas outra coisa que mudou, a expectativa de vida da sociedade. Hoje se vive mais tempo, então a tua vida produtiva também. E tem ali, tem uma decisão, essa já foi, estão parados por textos legais, o teto, o regime de casamento aos 70 anos, a separação total de bens. Como que vocês, analisando, estudando aí, estão bem nessa questão? Então, existe essa discussão, que ela está no STF e discute sobre a inconstitucionalidade do casamento dos septuagenários, são aquelas pessoas com 70 anos, seja homem, seja mulher. E está uma discussão bem grande, a gente tem aí como Amicus Curi, tanto a UBDFAN e a ADFAS, que são organizações voltadas para o direito de família e sucessões, e cada um tendendo para um lado, e eu confesso que é difícil, assim, você vendo a argumentação, eu tinha algo na minha cabeça, quando eu vi a argumentação do outro lado, defendendo aquilo contra aquilo que eu pensava, eu parei para pensar e falei, nossa, até que faz sentido isso. Então, assim, você assistir a esses debates, ver essas discussões, elas são muito importantes e elas fazem você pensar e estudar, porque isso, o advogado, ele tem que estar sempre estudando, se atualizando, e a gente está aí aguardando os próximos capítulos dessa discussão no Supremo. Você tem alguma uma direção, uma direção para... Eu vejo como realmente sendo, assim, atualmente, pode ser que eu mude, assim como os ministros podem mudar a sua opinião, eu como advogada, acredito que possa também. Eu vejo como inconstitucionalidade, eu acho que a pessoa pode decidir, a pessoa maior de 70 anos, ela pode praticar outros atos, patrimoniais, dispondo do seu patrimônio, entre aspas, vamos supor, ela pode assinar um contrato de compra e venda, mas por que que ela não pode, ela pode fazer uma doação, por que que ela não pode casar com o regime de bens que ela queira escolher? Eu não vejo, eu vejo algumas incongruências, incongruências, então, assim, pensando por esse lado, eu me posiciono contra esse artigo de lei. Sim, e você? Eu também. Acompanha a relatora? Acompanha a relatora. Eu vou dar, aqui é uma troca de ideias, né? Eu acho muito complexo a gente determinar o que é, o que não é, porque depende muito da questão emocional, e patrimonial de cada um. Eu não sei de onde eles estão tirando a base para ter essas decisões. É muito uma situação, às vezes, um dos cônjuges é viúvo, às vezes, por isso que nessas questões, a materialidade, o caso concreto, porque é muito específico, não sei como colocou, a pessoa pode, não pode, o que acontece? Então, eu acho uma situação que nós temos 220 milhões de brasileiros. Quantos vivem acima que tem uma questão patrimonial clara para o cara ficar com medo, não? Então, tudo isso que são questões, ainda que uma discussão bem complexa, para você ter uma, olha, pode ou não pode? O que eu acho? É uma análise que tem que ser feita maior do que, simplesmente, olha, a pessoa tem o direito ela decidir, mas será que ela está decidida naquele momento? Será que ela está frágil emocionalmente? Mas olha só, falando no ponto aqui que você tocou sobre o aumento da expectativa de vida, hoje em dia, a pessoa de 70 anos, ela não é a mesma pessoa, aquele vigor, aquela vontade, né, aquela, a sua vida mesmo, a sua saúde, não é a mesma de 30 anos atrás, né, então já é um código que ele vem, aí de 2002, entrou em vigor em 2003, porém, ele é um código que já entrou em vigor ultrapassado, a gente tem algumas questões que vinham sendo discutidas há alguns anos com base numa sociedade de 30, 40 anos atrás. Mas eu tinha um outro argumento. Então, hoje em dia, 70 anos, né, é uma pessoa, uma pessoa de 70 anos, ela está trabalhando, ela está ativa, um advogado de 70 anos, a gente vê muito. Eu vou te colocar um advogado. Eu coloco advogados que pararam de trabalhar, pararam de advogar porque o advento da tecnologia acabou com a produção. E eu posso te falar aqui porque eu estou aqui há 8, 9 anos aqui, ali teve um processo digital, vários advogados aposentaram porque não sabem peticionar eletronicamente. A OAB, você tem vergonha. E eram bons advogados. A vida econômica deles acabou. Então, é muito difícil para essa questão. Eu concordo com você, você colocou um ponto muito importante. Nós, a expectativa de vida aumentou e tal, só que a tecnologia, ela trouxe coisas importantíssimas, inclusive você ser blogueiro, mas acabou com outras profissões e as profissões de pessoas mais antigas. Então, não se decide assim, olha, vamos ver, tem uma questão toda econômica, questão emocional, toda assim. Eu acho muito complexo o Supremo decidir isso. Eu acho que tem que ser uma discussão na sociedade muito mais ampla. Vamos discutir do que isso cabe mesmo. porque você me deu um argumento fortíssimo. Eu acompanho vocês, mas eu vou te dar outros argumentos também que são fortíssimos porque não se decide. Ah, às vezes a pessoa por algum motivo da vida, ele ficou viúvo, ficou parado, se apaixonou, loucamente. E você tem a família, os filhos. Pai, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus. Quer dizer, é a vida real, não é? A gente florear isso. Mas hoje em dia a gente também tem essa questão da organização patrimonial. Tem para quantos? É planejamento. Para quantos? Aí cabe a pessoa também. A gente faz uma divulgação disso, né? A gente faz, mas é tudo falando da sociedade. Mas é importante, as pessoas precisam também, a sociedade tem que avançar nesse sentido, as pessoas procuram informações, as pessoas têm acesso e muitas pessoas mais idosinhas, falando assim, elas estão hoje em dia na rede social. Estão. Elas estão e elas estão fazendo bastante coisa. Elas estão aí. Então... Olha, essa discussão infelizmente não vai. Mas eu vi hoje uma, inclusive, uma reportagem de um site e aí, de pessoas que se apaixonam com mais de 50 anos, 60 anos. E aconteceu mais com mulheres, mas acontece muito com homens também. E essas pessoas passaram dinheiro. O cara manda uma foto de amor e tudo mais, manda uma passagem e tal. E, assim, sei lá, 80% caiu no grupo do golpe. Essas pessoas casam e essas pessoas abririam mão do seu direito, da sua aposentadoria para um terceiro, porque é um momento de carência da vida. Eu estou mais velho. Tem um monte de coisa. Mas hoje em dia a gente também tem um estelionato sentimental praticado por pessoas mais jovens. Muitos jovens, pessoas de 30, 30 e poucos anos, caindo nesses golpes. Imagina mais, a doutora Beatriz quer colocar alguma coisa. É, eu entendo que, assim, você tem, por que também 70 anos? Né? Porque uma pessoa de 60 também pode se apaixonar loucamente e fazer a mesma coisa. a parte patrimonial tem vários aspectos que ela é considerada um direito disponível. Então, por que não dar essa liberdade da própria pessoa escolher aquilo que ela quer? Se ela não quiser, não casa no regime da separação total e da separação legal. essa colocação é perfeita. Sempre tem contraponto. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Já estão aí convocados para uma nova discussão, uma roda. Mas esse é o importante. Essa é a questão, a reflexão. Nada é certo, definitivo. Isso não é uma ciência exata. A vida não é exata. Então, a jurisprudência, a legislação, ela sempre acompanha a modificação do pensamento da sociedade. Mas para modificar, você tem que raciocinar e refletir. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, tá bom?